A gente vai conseguir ligar É a primeira vez que a gente vai se enganar uma foguinha Oi gente, tá aqui pra reagir todas as vezes que o Xandão distorceu as palavras do canal do Lupe, beleza meus amigos? Verdade meus amigos Lembrando que a gente tá fazendo aí meus amigos mais um ano de Natal solidário Então se você quiser fazer a sua contribuição, beleza? Você pode fazer a sua doação aqui pelo QR Code, tá? Ou pelo link do LivePix que vai estar nos comentários Todo valor arrecadado vai ser convertido em marmitas pra moradores de rua, beleza? Então se você quiser fazer a sua contribuição, muito obrigada, tá bom? E ó meus amigos, se todo mundo mandar apenas R$2,00, R$2,00 meus amigos Hoje mesmo a gente já bate essa meta aí e já vamos providenciar essas marmitas, beleza? Quando vocês forem mandar mensagem, já coloca o nome de vocês E a gente vai mandar um salve lá, beleza? É isso amigos, bora pro vídeo Bora! Antes do vídeo começar, peço que você pause o vídeo e comente aqui embaixo Hashtag, pois é amor, nos comentários para a gente poder zoar bastante Dito isso, vamos lá! Opa pessoal, sou eu aqui de novo E hoje vamos rever todos os momentos Ou pelo menos que eu me lembre desde que eu estou na comunidade Das vezes em que o Xandão distorceu as palavras ao vivo Então antes de tudo dar início, desça a sua tela Deixa o seu gostei e compartilhe, claro, para mais pessoas Bem, para começar a gente sabe que a IA hoje em dia está tão avançada Que os betas fizeram algumas e bem simples distorção Na voz e nas palavras do Xanxan Sério, confiram Cara, meus modeladores são tudo vagabundo Acho que o único que se salva a inteligência mental é o Del Valle Até chamam ele de gostoso, de meu amor sem querer Mas acontece, a gente tem que lidar com isso Vocês estão entendendo agora o nível da parada que os caras estão fazendo Caraca, os caras estão chamando Isso está muito hilário Cara, se tu não tem mais edição, a como? Não façam nada Não coabitem com mulheres Apenas com prostitutas Paga Mano, que merda Fica muito distorcido, gente Sacanagem E principalmente Oxantão Tô ligado que tudo isso é farsa e tal E é apenas para tudo humor Mas isso tá muito quebrado E não consigo editar tudo isso sem dar risada Vocês estão ligados que o Xanxan jogou tanto gol em 2018 e o Ragnarok, certo? Mas jogar tanto que querer o machadão do Cleitão Ali é coisa de pé, tem super Focou só no machado? Eu gosto do machado Poxa vida, Xanxan, o que o Prime das antigas iria achar de tudo isso, hein? Lembrando um pequeno detalhe bem importante Vocês vão encontrar vários clipes aqui neste vídeo Que vocês já ouviram e viram nos meus vídeos passados Mas esse vídeo aqui, em específico, é mais um compilado organizado de todas as vezes que o Lelê Falou o que não devia ou o que distorcer as palavras dele Entendeu agora, meu nobre? Um abraço aí pra cidade de Jabatiúma Tamo junto pra virar Também sou o nome dele Eu também acredito que tu caiu na trollagem do Jabatiúma Mas isso aí pra mim não... Vocês que são tontos Vocês que são tontos Poxa merda, mano Coitinho Já foi, já foi, já foi Filho de uma puta que mandou isso O cara é casado e bate, hein? O grande Prime Já bateu uma Tá, pega, mano É Enfim, novamente repetindo Os caras são tão maus Sabe por quê? Veja essas fotos de ar Mano Mano Você é doido, velho Poxa, Xanxan Isso ficou meio que constrangedor Mas, acima de tudo A gente ama você e seu maravilhoso trabalho Ah, é, felicidade, tá? O quê? Então, vamos lá Ele mesmo diz que estão pra broxinhas e demônios e pá Mas será mesmo? Vamos confirmar isso agora e com a esposa dele por perto Essas 17 meninas, elas que iam feito um trenzinho Essa merda de trenzinho Estava caro no Super Xander Elas fizeram um trenzinho Me jogaram na parede e chamaram de cachorro E dali pra frente, fodeu Não, vocês não sabem nada Eu, se eu fosse contar tudo o que aconteceu nesse dia Vocês iam ficar louco, eu nem posso Eu acho que eu nem posso falar Eu posso, eu posso Eu posso Eu posso Pra saber Ó, vocês falaram, pô, 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 é verdade É, meus stories do passado Da adolescência fajuta É, na época do Prime Na época que eu era imbatível Eu fico assigado, aquilo lá foi no passado Eu sei Eu lembro desse dia Tá vendo, ó Pra você ver também que não é mentira o que eu tô falando, ó Tá vendo? Puto ansiosinho É Eles estavam perguntando se você sabia Lógico que ela sabe Vocês acham que eu já não contei isso? Hoje eu vou dormir no sofá de dentro Mas foda-se O importante é a história ser passada pra frente E todo mundo aprender com ela Ser super corrompido também não falta, né? Assim como, caco Ué Saman Ah, desse jeito aí eu deixo, irmão É isso, caramba A gente vai modificar pra sentir isso aí Olha que bagulho patético Olha que bagulho patético, ó Mas tem desgosto do painel Gente, ficou muito distorcido Nossa, velho Olha isso, velho Tá doido, velho Nossa, ficou muito distorcido Caramba, coberta Cavala Bom, não tem nada de interessante pra ver aqui Isso sim é interessante Ah, não Os caras estão falando de matéria escura, irmão Certo Aqui é 190 O que é de possível? Que br tá, o que? O que é isso? Avião Super bom Super bom Hihihihihih flex Não para de jeito nenhum Fizeram até um mini texto Do Shamos Um Ontem, eu fiz amor com a minha mulher e no ato, eu não tirava você da cabeça. O que está acontecendo? Posso passar… Ah, vai pro Itália! ...e minha boca de bosta. A Tália tá dando o cu do cavalo, eu amo ser estuprado. Ah! ...cuidar a bunda pra vários. Negão, dou a bunda no globo. Cara, de onde você tirou o seu merda fozando minha voz? Ai, Fandão, qual o jeito eu vou te cagar, hein? Não! ... Desculpa, eu não acredito que a gente se ia te trair. Estou com saudades de ontem. Foi muito bom esses teus braços. Me deixou toda molhadinha. Quando você quiser, vou dar pra você comer, não esqueça. ...sai de perto de mim. ...clusive totalmente constrangido conversando com o pedido. Ai, Fandão, eu e o Michael Jackson. ...e eu não estou feliz. ...súper, esses dias perguntei... ...já, vamos ligar o pior, já, já. ...polo, um a da B20. Hum. ...segui seus conselhos e peguei um quid por 82 mil reais. Fiz certo? Se xingar... Eu não falei isso aí, cara! ...isso mesmo, Xandão, vamos escompar esses metas. A terra continua sendo plana. Ah, mentira, saudadeira! ...tá maluco! ...tá maluco! ...tá maluco! ...tá maluco! Não! Puxa! Não! Caralho! Nossa, eu vou ser merda! Puta merda, puta merda! O triptomaniaco, o TMJ mandou cinco reais. Então, super, acho que pra ficar rico tem que pegar o NS4 a cinco ovinhs. Mas já vou comprar aproveitar a corriga o que mês que vem tem ao vim. É isso, a cada dia que passa o BTC fica mais valioso, já que é escasso. E vou... Pois é, amor, mas... ...é, caralho... Pois é, irmão, falei amor no mês do irmão. Que isso? Puta merda, velho, caralho... Pois é, irmão, o negócio é o seguinte. Caralho, tô viajando aqui. Puta merda, já era, soltou, já era. Cara, eu tava pensando... ...muito obrigado pelas lives, irmão. ...faz muita diferença... ...é, merda! ...me ajudou a me aproximar de Deus. Caralho, quantos pensamentos! Porra! Pois é, o seu pedaço de lixo! Nossa! Cabe enchendo o saco com essa merda, é isso aí, porra! Não é de agora que ele vem falando coisas, atiçando os seus inscritos pedindo Galenica. Pra ser bem sincero, já fazem mais de quatro anos que tudo isso vem ocorrendo em seu meio de trabalho. Hum, os caras nem perderam tempo mesmo. O aposito voltou trazendo a boa pra nós. Mais valioso, já que é escasso. E vou... Pois é, amor, mas... Aquele vídeo do bíceps e tríceps ficou excelente, meu irmão. Deus abençoe isso. Deus abençoe isso. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmão. Pra gente poder zoar bastante juntos. Se caso faltou algum que você saiba e não esteve aqui no vídeo, pode comentar também. Tamo junto, rapaziada! E vai tomando! Nossa, mano, muito bom! Esse aí do... Que bom que você é gostoso! Nossa, velho! Caraca, velho! Uma música profana no final. Por quê, velho? Por isso que você tem que ficar ligeiro, velho. Mas acho que às vezes sua cabeça tá melhor, velho. Então, às vezes é tanto tempo de live. É tanta live todo dia. É tanto conteúdo assistido. É. É tanta coisa pra falar. Que, cara, faz uma confusão, né? Nossa, mas, meu, esse do amor e do gostoso, mano. Nossa, velho! É muito engraçado porque realmente teve que sair assim, ó. Sem pretensão alguma. Só saiu, velho. Só saiu, velho. Você tá maluco, mano. Que... Comenta aí pra gente o que vocês acharam. Por favor, meus amigos! E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!